É o que diz o herói depois de uma grande batalha. Resistir e sobreviver. É. Ok. Você poderia usar isso. Muito bem. Muito bem. Muito bem. O que é isso? É um livro de piadas. Sem trocadilhos. Volume 2 de Will Livingstone. Vamos continuar. A diferença entre a lagoa e o forno é que na lagoa há sapinho. No forno há sapão. Entendi. Sabe o que a banana suicida disse? Macacos me mordam. Cara, isso me deixou com fome. Um poeta, ao contrário, escreve em verso. Você, por acaso, entende? Você, por acaso, entende? Vamos lá. Boa noite. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Vamos lá. 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 Sobe aí. Vamos lá. Certo. Vamos lá. 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 Vamos lá.